Música Meu nome é Gilberto Zelves, sou consultor externo da linha FPT. Meu nome é Renato, eu trabalho na área comercial, eu sou representante da parte de peças. Eu sou o Alip, sou comprador do grupo Vanoss. A linha FPT começou há seis anos atrás e quando começou, começamos do zero. Aonde que entramos como um dealer e aí você como um dealer tem acesso a todos os motores FPT. Independente se ele for rodoviário, agrícola, marítimo ou geração de energia. O PA é o nosso ponto de apoio, uma revenda das peças genuínas com garantia de fábrica e todo o apoio do dealer para estar vendendo. O porquê que a Brasif criou esse ponto de apoio, que a gente fala que é o PA. Ele foi criado para poder alcançar o cliente final. Porque a Brasif entrou no segmento da linha FPT, só que com um PA de distribuição, a gente consegue abranger todos os segmentos que a linha FPT alcança. E olhando para o macro da linha FPT dentro da Brasif, em conjunto com esse nosso parceiro, no ano passado, de 2022, nós tivemos um crescimento de 20% anual em receita de faturamento com a linha FPT. Mas isso não aconteceu somente pela Brasif, mas sim pelo apoio da Vanoss e dos outros PAs que a gente tem como ponto de apoio no estado de São Paulo, espalhados pelo Brasil, onde nós temos filial. E foi através de assumir a IVECO que a gente veio atrás da bandeira FPT, se tornar um ponto de atendimento FPT. Acredito na linha, tanto é que a criação da FPT toda foi sobre a minha gestão, não existe nenhuma outra pessoa que colocou a mão. A FPT inteira, a linha, foi desenvolvida por mim. Eu enxergo esse diferencial, eu sei que ele existe. O Roadshow foi um projeto que a gente pensou muito para poder suportar o nosso PA, para poder atender o nosso cliente final. Hoje nós tivemos aqui no nosso cliente Vanossi, um dos nossos parceiros, esse Roadshow. Onde o que ele abrange? A gente traz o que é a FPT, quais são os segmentos que ela abrange no nosso território nacional e mundialmente, para que o nosso PA possa suportar o nosso cliente final com bastante informação. O nosso PA tem os vendedores que fornecem as peças para o nosso cliente final. E com esse tipo de projeto, de junção, de treinamento, eu acredito que o nosso cliente final vai estar bem suportado. O principal é potencializar os vendedores, como está sendo feito na Vanossi. Ele entender o que é a FPT, aonde que eu posso atender, não é só o rodoviário, como falamos, tem até a parte marítima. Então, aonde ele puder trabalhar, explodir o motor com o nosso catálogo, com todo o apoio. E, principal, fazer a venda certa. E eu espero, assim, do fundo do coração, pelo momento que eu estou desenvolvendo, pelos três anos que eu já lido com a Brasif, que isso aqui, a tendência é só crescer. Esse evento que teve aqui hoje é o primeiro de 2023. E a ideia é a gente também dar esse suporte para todos os nossos PAs, que é fortalecer cada vez mais os vendedores dos PAs, que só vende quem entende. Então, a gente está aqui para poder ensinar a vender as marcas FPT. E aí E aí E aí E aí O que é isso?